Só você não vê, finge que não sabe Eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vêm, luzes na cidade Eu me sinto só por causa de você Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela, pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vêm, luzes na cidade Eu me sinto só por causa de você Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você E peço pra uma estrela, pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Simbora rocha